Oséias capítulo 2 Portanto, ponham nos seus irmãos, os israelitas, os nomes de povo de Deus e amados por Deus. A infidelidade de Israel O Senhor Deus disse ao povo, acusem sua mãe, façam denúncia contra ela, pois ela não é mais a minha esposa e eu não sou mais o seu marido. Peçam que ela pare de cometer adultério e que mande embora os seus amantes. Se ela não fizer isso, eu tirarei toda a sua roupa e a deixarei nua como no dia em que nasceu. Eu farei com que ela fique como um deserto, como uma terra seca e ela morrerá de sede. E não terei pena dos seus filhos, pois são filhos de uma prostituta. Ela se entregou à prostituição e mostrou que havia perdido toda a vergonha quando disse, Vou buscar os meus amantes, pois eles me darão comida e bebida, roupas de lã e de linho, azeite e vinho. Portanto, vou pôr ao redor dela uma cerca de espinhos e vou construir um muro na estrada para que ela não encontre o caminho. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará, irá procurá-los, mas não os encontrará. Então dirá, vou voltar para o meu marido, pois quando vivia com ele, eu era mais feliz do que agora. Ela não compreendeu que fui eu que lhe dei o trigo, o vinho e o azeite. Fui eu que lhe dei muitos presentes de prata e de ouro que ela ofereceu ao Deus Baal. Portanto, quando chegar o tempo da colheita, eu tomarei dessa mulher o meu trigo e o meu vinho e levarei embora as roupas de lã e de linho que tinha dado para ela vestir. Agora vou deixá-la completamente nua, na frente dos seus amantes e ninguém a livrará do meu poder. Acabarei com toda a sua alegria. Não haverá mais festas anuais ou festas mensais, nem as festas dos sábados, nem qualquer outra festa. Eu destruirei as suas plantações de uvas e as suas figueiras que ela disse que recebeu como pagamento dos seus amantes. Só ficará mato e os animais selvagens devorarão tudo. Ela me abandonou, adorou as imagens do Deus Baal e queimou incenso como oferta a ele. Ela também se enfeitou com anéis e joias e correu atrás dos seus amantes. Por causa de tudo isso, eu a castigarei. Eu, o Senhor, estou falando. Deus ama o seu povo. Deus disse ao povo de Israel Vou seduzir a minha amada e levá-la de novo para o deserto, onde lhe falarei do meu amor. Ali, eu devolverei a ela as suas plantações de uvas e transformarei o vale da desgraça em uma porta de esperança. Então, ela falará comigo como fazia no tempo em que era moça, quando saiu do Egito. Mais uma vez, ela me chamará de meu marido, em vez de me chamar de meu Baal. Nunca mais deixarei que ela diga o nome Baal. Nunca mais se falará desse Deus. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Israel, eu casarei com você e, para sempre, você será minha legítima esposa. E eu a tratarei com amor e carinho. E serei um marido fiel. Então, você se dedicará a mim, o Senhor. Naquele tempo, serei o Deus que atende. Atenderei os pedidos dos céus. Os céus atenderão o pedido da terra, dando-lhes chuva. E a terra responderá, produzindo trigo, uvas e azeitonas. Assim, eu atenderei as orações do meu povo de Israel. Plantarei o meu povo na terra prometida, para que eles sejam a minha própria plantação. E eu amarei aquela que se chama não amada, para que se chama não meu povo, eu direi, Você é o meu povo. E ele responderá, tu és o meu Deus.